Começa agora, Tantas Coisas, com Noêmia Gomes. Será que você anda sofrendo porque não cabe mais nessa situação, mas não consegue criar coragem para mudar? Você está ouvindo Tantas Coisas, com Noêmia Gomes. O assunto da vez é um cutucão. É sobre as situações cômodas que vivemos e que, por mais que estejamos adaptados a elas, nos causam sofrimento. O convidado é o palestrante, treinador e escritor Lucas Fonseca e vai nos falar sobre divórcio emocional. Você já ouviu essa expressão? Será que ela se encaixa em alguma área da sua vida? Acompanhe. Todos nós temos alguém que, de alguma forma, nos sentimos amarrados àquela pessoa. Isso pode ser, por exemplo, a nossa mãe, pode ser o nosso pai, o filho, uma amiga, um amigo, um sobrinho. Sempre tem aquela pessoa que a gente começa a assumir uma responsabilidade emocional sobre aquela pessoa. Ah, eu preciso fazer isso, senão a pessoa não vai conseguir vencer. Eu preciso contribuir para que meu filho tenha futuro. Eu preciso fazer isso para minha mãe, senão ninguém faz. E isso eu chamei de casamento emocional. O ideal é fazer o divórcio emocional. Então, o divórcio emocional vem provocando todos nós a trazer essa consciência. Pode ser na empresa, às vezes. Quantas pessoas, às vezes, Noêmia, que é doido para sair do trabalho, sair do emprego que tem, mas não consegue sair daquela situação ou daquele relacionamento porque tem um casamento emocional. Você disse que, às vezes, a pessoa se vê presa naquela relação, que não necessariamente uma relação amorosa, mas tem uma relação afetiva envolvida. Por isso, pode ser com um amigo, pode ser com alguma pessoa da família ou até mesmo com uma relação de trabalho. E esse casamento emocional, a gente pensa que um casamento é para ser feliz para sempre. Mas nem sempre acontece isso. Esse casamento emocional vem no sentido de levar as pessoas a sentirem presa. Aquilo é um artista, ou alguma pessoa que você conhece. Muitas pessoas são casadas emocionalmente com seu pai ou com sua mãe. Quantos filhos, às vezes, não conseguem performar na vida porque, de alguma forma, assumiu um compromisso emocionalmente de cuidar dos pais? Eu não estou falando aqui sobre não cuidar dos pais. Inclusive, eu busco cuidar cada vez mais do meu, só que dos meus. Mas o casamento emocional é aquele momento que a pessoa se sente responsável por aquilo. Quantas pessoas que estão nos ouvindo devem ter um sobrinho, uma tia, alguém que você cria internamente uma vontade de ajudar aquela pessoa e passa a respirar por aquilo. Eu atendo muitas mentoradas e mentoradas, empresários, inclusive, que têm uma vontade de romper o tipo de relacionamento, um compromisso que tem ali dentro. E, como você falou brilhantemente, não é um relacionamento conjugal. Pode até ser. Pode até ser um relacionamento conjugal, mas não é especificamente sobre isso. E isso tem feito muito mal para as pessoas. Ah, eu quero mudar de cidade, eu não posso mudar porque, senão, minha mãe não vai suportar. Eu quero mudar de emprego, mas eu não consigo mudar de emprego. Porque o que as pessoas vão pensar de mim? O meu patrão precisa muito de mim. Então, a primeira pergunta que eu faço com as pessoas quando elas diagnosticam, aonde está o seu casamento emocional? Eu pergunto, né, quem você agrada fazendo o que você faz? A quem você agrada vivendo a vida que você está vivendo? E aí é assustador, às vezes, a resposta, porque na grande maioria das vezes, no mínimo 80% das pessoas que eu tenho atendido, não estão agradando elas mesmas. Estão agradando um padrão, um desejo que pode ser do pai, do amigo, ou um padrão da própria sociedade. Então, o casamento emocional, ele é um comportamento muito amplo. E o primeiro passo é identificar que a gente tem esse casamento. Eu já fui muito preso à minha mãe, Noemi, assim, sabe? Eu achava que eu tinha... Minha mãe era uma pessoa muito infeliz no casamento dela e eu assumia todas aquelas dores pra mim. Eu imaginava, ah, eu tenho que fazer tudo pela minha mãe, porque a minha mãe não foi feliz, etc e tal, ela sofreu muito por isso. Depois eu percebi que o melhor presente que eu poderia dar à minha mãe naquele momento era ser um filho bem-sucedido, um filho feliz, um filho honesto. E não assumir aquelas dores emocionais que a minha mãe tinha. Então, de uma forma mais clara para as pessoas que estão nos ouvindo, o casamento emocional é aquela circunstância, pessoa, atividade, que você emocionalmente está preso a ela e se vive uma corrente invisível, né? Eu chamo de correntes invisíveis que nos prendem a lugar nenhum. Ô Lucas, com certeza, né? Muitas pessoas vivem essa situação de alguma maneira. mas algumas vezes a pessoa, ela está numa situação confortável, ela percebe que aquilo não faz bem, ela percebe que aquilo não está legal, mas ela tem uma situação confortável. Como então a gente pode assumir? Porque às vezes a pessoa, ela está numa situação, como você disse, a pessoa estava infeliz, mas assim, a gente vive de escolhas, né? E às vezes algumas escolhas nossas nos fazem chegar num ponto que foi uma escolha da pessoa e cabe a ela, de repente, sair, ou então você dá ferramentas, como você disse, ser um filho bom, um filho feliz, um filho bem-sucedido, que isso também traz uma felicidade para outra pessoa. Mas como sair dessa zona de conforto? Eu sempre pergunto assim, quanto tempo mais você aguenta ficar aí? Sabe, eu sempre provoco os meus mentorados com essa pergunta. E você falou brilhantemente, não é, minha maioria? As pessoas se mantêm nesse casamento, nesse relacionamento, com pai e com mãe, é o casamento emocional, deixando claro, é por ganhos secundários. Ganhos secundários é tudo aquilo que a gente ganha para manter aquela coisa ruim, né? Só que a gente precisa entender que zona de conforto é um lugar que não dura muito tempo, né? Então tudo que a gente está vivendo em alguma zona de conforto, em algum momento isso vai acabar. Só que às vezes existem aquelas pessoas que reclamam, reclamam, ah, não aguento mais, eu não consigo mais dormir pensando no meu filho, não consigo mais dormir pensando no meu marido, na minha sogra, etc e tal. Eu sempre pergunto, quanto tempo mais você aguenta suportar esse comportamento? Então quando eu começo a provocar quanto tempo mais você aguenta, a primeira sensação que a pessoa começa a experimentar, eu preciso fazer algo para sair daí. Eu digo sempre, até nas minhas palestras, não basta ter vontade, tem que ter ação. E você disse brilhantemente que a grande maioria das pessoas tem vontade, reclamam, mas vivem também por ganhos secundários. O ganho secundário é um prêmio que a gente vende, uma ação que a gente tem em prol daquele resultado que a gente tem. Vou citar para você um exemplo que fica muito claro, eu atendi uma mulher, ela estava muito preocupada, porque o marido dela atraía, tinha ela e tinha outra esposa, e dentro daquele valor dela, ela reclamava muito do marido ter outra esposa. Eu perguntei, o que faz você sustentar esse casamento? Ela falou assim, porque meu marido nunca deixou faltar nada dentro de casa. É aquela situação da zona de conforto, né? E também, ô Lucas, quando você vive num relacionamento assim, um casamento emocional, às vezes também é um pouco doloroso a gente tomar uma atitude, né? A gente tem a vontade, a gente sabe que aquilo não está legal, mas até você ter a ação de mudar, isso é um pouco doloroso, né? É sempre doloroso, Noemi. Acho por isso que a maioria das pessoas não mudam. Então, se elas vivem ali, é um termo até pesado que eu uso assim, comendo as migalhas que caem da mesa, e não saboreando o banquete. Às vezes é confortável ter uma mãe que está com desafio, um pai que está com desafio o tempo todo no relacionamento, está brigando, né? Um filho, uma sogra, o marido, a esposa. Só que está confortável aquilo ali, ao ponto da pessoa aguentar, né? Então, assim, todo rompimento, além de causar a ação, a gente precisa agir, a gente recebe uma fatura. Isso não é só no casamento emocional, que eu provoco o divórcio emocional, mas em todos os pilares da nossa vida. Toda a ação requer mudança de comportamento. As pessoas não querem mudar. E depois exige sair desse conforto. Então, essa fatura chega. É a gente que cria uma dependência emocional. Por isso que eu chamo de casamento emocional. Casamento no sentido de estar conectado com alguém, um compromisso com alguém. Mas é uma dependência que não é o outro que tem. Talvez quando você sair, a pessoa vai até agradecer. Muitas pessoas ficam surtadas, às vezes, ou muito desconfortáveis, que quando elas agem em prol de um término, de um casamento emocional, com empresa, com qualquer outro projeto, elas percebem assim, mas a pessoa continuou. A pessoa não está nem aí para mim. Eu digo, é porque você é quem precisava agir. Então, assim, a gente sempre sabe aonde está doendo. Isso é óbvio. A gente sempre sabe aonde está doendo. A pergunta é, quanto mais precisa doer para você agir? Então, essa provocação para a ação, no sentido de autorresponsabilidade, é cortar essas correntes invisíveis. A sociedade é muito presa a isso, Noêmia. Essa corrente dos padrões que nós herdamos da sociedade, os padrões que nós herdamos dos nossos pais, das pessoas com as quais nós convivemos. Olha que bacana essa frase que eu vou te dizer. O ambiente é uma mão invisível que molda as pessoas. O ambiente é uma mão invisível que molda as pessoas. Então, o ambiente do seu casamento, do convívio com seu pai, com sua mãe, com seu amigo, a empresa que você trabalha, nesse casamento emocional que todos nós vivemos em algum momento, está moldando você a ser feliz ou a ser infeliz na vida. Isso vale para tudo, né? A relação pode ser abusiva dentro de um relacionamento afetivo, num relacionamento profissional. E daí você falando aí, eu me lembrei que eu conheço muitas pessoas que viviam situações de desconforto dentro da empresa, trabalhavam há muito tempo na empresa, mas já estavam ali desconfortável com a situação, mas confortável, de certa forma, pela dependência que criaram no ambiente. Mas depois que saíram, eu ouvi o relato de que existe vida depois disso tudo. Olha que incrível. Essa é a descoberta do divórcio emocional. Porque quando a gente rompe esse casamento emocional com algo, a gente descobre, uau, tem vida, ninguém vai morrer se eu fizer isso, nada de pior vai acontecer. Você já contextualizou o divórcio emocional. Então as pessoas ficam presas àquilo ali. Ah, eu tenho tantos anos de carreira, eu não posso largar isso. E sabe que bom que você traz esse tema hoje? Parabéns por você trazer. Porque as pessoas estão sofrendo na pandemia, falando profissionalmente agora, exatamente pelo casamento emocional. Estão presas àqueles comportamentos. Você daria eu como exemplo, Noêmia. Eu sou um palestrante, sou treinador, um bom tempo, mas eu era uma pessoa altamente offline. Eu era uma pessoa de palco. O tempo todo, todo dia, todo dia palestrando em cidades diferentes, em vários estados do Brasil. E aí se eu não tivesse essa ferramenta que eu tenho que libertar dos casamentos emocionais, eu estaria preso até hoje, esperando o mundo voltar ao pseudo normal para eu voltar ao meu trabalho. Então eu falei, opa, eu tenho que desapegar disso. Eu preciso, vou para o digital, comecei a fazer palestra online, comecei a criar treinamento online, exatamente por essa ferramenta que eu tenho. Eu tenho vários outros amigos que são do mesmo setor que eu trabalho, da área que eu trabalho, e estão imaginando, ah, quando será que as empresas vão voltar a contratar para eventos presenciais? Casamento emocional. Está preso àquele padrão, àquele comportamento de 2019. E aí você que está ouvindo agora, o que você ainda não mudou durante a pandemia? Quais comportamentos você ainda está mantendo preso a esse emocional alguma coisa? Existe uma parcela grandiosa de pessoas no mundo, Noêmia, que estão esperando o mundo voltar ao normal, sem perceber que o mundo já mudou um bom tempo, aquele 2019 não volta mais. O mundo nunca mais volta como era, ele vai continuar sendo melhor de agora para frente, em outros, em todos os aspectos, né? Então, eu, Lucas, por experiência própria, fiquei ali uns quatro meses, ah, acho que vai passar. Opa, não é sobre falta de estratégia para palestrar, é um casamento emocional, porque era muito confortável para mim, todo dia no palco, as empresas me contratando, palestra todos os dias, 500, 600 pessoas me aplaudindo no final da palestra. Então, eu também estava numa zona de conforto. E eu gosto sempre de falar sobre isso nas entrevistas para mostrar para as pessoas que todos nós estamos vulneráveis a ter um casamento emocional com a alma. E você não tem a atitude de mudar. Daí o que acontece? Somatiza tudo isso. Em você, você começa a adoecer e começa a ter problemas que daí a gente envolve a saúde mental, né? Exatamente, a inteligência emocional, né? Que ela contribui para a saúde mental, ela é a consciência das emoções. As pessoas falam muito sobre controle, não é controle emocional, é identificar qual sentimento eu estou experimentando. Você tem um exemplo muito prático para você, Noêmia. Ah, eu tenho uma questão de auto-sabotar, né? Eu estou, melhor, procrastinar. Eu estou procrastinando, eu não consigo fazer nada, eu marco uma dieta, eu não consigo fazer, eu preciso bater a meta na empresa, eu não consigo, eu estou procrastinando. Às vezes eu dou um susto nos meus alunos e falo assim, você não está procrastinando, você não cabe mais aí. Então, assim, essa não consciência do novo faz com que as pessoas começam a procrastinar, faz com que as pessoas começam a ter o desafio emocional que está instável. As pessoas estão adoecendo emocionalmente. A minha maior preocupação com o mundo pós-pandemia não é exatamente isso. As pessoas que estão adoecidas emocionalmente. Então, eu tenho falado muito sobre isso, fico muito grato por você me trazer aqui hoje, porque eu me sinto no papel de poder contribuir. Porque eu talvez teria mais um número se eu não tivesse essa habilidade de olhar para a vida, desapegar do passado, sair da síndrome da minha época. O brasileiro tem muito isso, né? Na minha época, as coisas não eram assim. Noem, as pessoas não querem saber da nossa época. As pessoas querem saber o que nós estamos fazendo hoje, qual a emoção que eu estou experimentando, qual a atividade que eu estou exercendo, como que eu estou adaptando a esse novo mundo. Não é a hora de inventar nada, é a hora de adaptar. O mundo já havia mudado, porém algumas pessoas não haviam percebido isso ainda, né? Então, muito bom você falar sobre a questão da saúde mental. A saúde mental, a primeira dica que eu dou para você que está assistindo, né? Que está nos ouvindo agora, reflita quais sentimentos você tem experimentado. A raiva, de uma forma mais grande, você tem experimentado a ansiedade, a angústia. Tudo isso tem uma causa, só que as pessoas não vão para a causa. Elas ficam na consequência e aí cada vez mais vai piorando o índice de pessoas que estão adoecendo emocionalmente ao ponto de chegar, tomar medicamento, buscar a ajuda de um profissional mesmo. Ô Lucas, e tem um jeito de virar a chave? Tem. Primeiro passo é vontade. Vontade não vende. Não basta ter a faca e o queijo se não tiver a fome. Acho que isso responde tudo. Não basta ter a faca e o queijo se não tiver a fome. Primeiro é vontade. As pessoas que mudaram radicalmente às suas vidas tiveram algo chamado vontade, porque vontade não se ensina, Noêmia. Não existe um curso no mundo que ensina alguém a ter vontade. É igual carisma, né? Carisma. Ou você tem ou não tem. Não é um curso para despertar isso na vida da gente. Então desperte em você essa vontade de virar o jogo. Olhe para os resultados que você está experimentando hoje. Olhe para a sua vida pessoal, a sua vida conjugal, a sua vida profissional. Ou se olhe no espelho também, além disso. Você está satisfeito com esses resultados? A sua vida está na plenitude? Você olha para o seu saldo bancário, seu relacionamento, o seu emprego. Você se vê realizado com isso? Não, Lucas. Não me vejo realizado. Por exemplo, no meu trabalho. Então ative o senso de inconformado. Eu não quero mais isso para mim. Eu não caibo mais nesse lugar. Eu preciso buscar outro caminho, outro caminho para eu percorrer. Por esse simples ato que eu acabei de ensinar agora aqui, Noêmia, já começam a aparecer outras oportunidades. O que cega as pessoas não enxergarem outras possibilidades é que estão tão presas naquelas correntes invisíveis que elas estão vivendo que não conseguem enxergar. Então pelo simples fato de criar essa reflexão, abrir a mente para um outro mundo, um mar de possibilidades começa a aparecer para a gente. Você tem uma frase que eu gosto muito e eu às vezes roubo sua frase entre aspas e cito por aí que o céu não é o limite, é o alvo. Não é o limite, é o alvo. Que presente saber disso, Noêmia. Eu não sabia que você estava me presenteando, promovendo a minha frase. Essa frase tem um significado muito especial para mim, né? Porque não existe limite na vida. Existe um padrão mental que o céu é o limite. Eu falei, eu quero que o mundo saiba que o céu não é o limite. E que bom que você está contribuindo para isso. Porque o limite está na mente. Não é olhar para frente nem para o lado, é olhar para cima. É buscar energia que a gente pode... Ninguém consegue chorar olhando para cima, Noêmia. Isso é cientificamente comprovado. As pessoas estão cabisbaixas, estão chorando emocionalmente, sofrendo cada vez mais. Experimente para quem, você que está ouvindo agora, fica durante um minuto olhando para o teto do lugar que você está ou para o céu se você tiver um espaço aberto. Se você ficar um minuto ali ou 30 segundos apenas olhando para cima, a gente já começa a mudar todo o nosso estado interno. Eu faço isso como técnica. Às vezes estou estressado, um monte de coisa nas minhas empresas começou a dar errado ou um desafio que eu faço com o meu filho e minha esposa, eu fico olhando para cima durante 30 segundos. Paro, reflito, sinto, experimento todo aquele sentimento. Em questão de segundos ali, o meu estado interno já mudou. Então, por isso que eu quero que o mundo saiba, e fico muito feliz que você está fazendo isso, que o céu não é o limite. O céu é o alvo. É para cima que a gente vai olhar. É para cima que a gente vai buscar a energia. Então, a gente não precisa criar limite, porque o único limite que existe na vida está na nossa mente. Aquilo que eu acredito, eu me torno. Espero que esse bate-papo possa te ajudar a perceber algumas coisas na tua vida que precisam de atitude. Tudo que a gente vive é reflexo das nossas escolhas. Muitas vezes esperamos que as soluções caiam do céu, mas não queremos pagar o preço. Para que o milagre aconteça, também é preciso pagar o preço. Que este conteúdo caia em solo fértil e te faça brotar emocionalmente. O melhor está por vir. Se esse episódio te ajudou, ajude outra pessoa também. Compartilhe. Até a próxima. Você ouviu tantas coisas com Noêmia Gomes.